Deus bendito, mais uma vez nós nos prostramos diante de ti e te pedimos, fale conosco nessa noite por meio do texto santo, que o Senhor Jesus seja exaltado e que o Espírito que nos deu as Escrituras que inspirou os profetas e apóstolos e fez com que esta palavra viva, poderosa, chegasse até nós possa atuar no nosso coração nessa noite, na nossa mente, em um nome de Jesus, amém, amém assentados como vocês estão, vão comigo até o texto de Mateus capítulo 8 essa passagem das Escrituras, Mateus capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13, é um texto maravilhoso um texto poderoso, eu gostaria de dividir e repartir com você nessa noite a partir do versículo 5 até o versículo 13, o tema da nossa mensagem nessa noite é a fé salvadora, eu quero elencar algumas características dessa fé salvadora, esse é um texto que mexe muito comigo e eu penso que ele tem muito a nos ensinar e a desafiar o nosso coração e corrigir a nossa rota no que diz respeito a fé, diz assim o texto, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, mas o centurião respondeu, senhor, não sou digno de que entres em casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu servo faz isto e ele o faz, ouvindo isto admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé e naquela mesma hora o servo foi curado, a fé salvadora é o tema da nossa mensagem, você tem algum exemplo de fé que você fica impactado, um personagem bíblico ou talvez na história, você tem um personagem que você fala assim que homem de fé, ah se eu tivesse a fé dele, ah se eu fosse como ele, você tem algum exemplo assim alguém que você mira, eu tenho e o que eu tenho talvez é o paradigma para todos nós, talvez você não soubesse, mas é o paradigma para todos nós, o impacto de fé e eu vou explicar porque isso, a que mexe com meu coração é o patriarca, Abraão e por uma razão bíblica, porque a bíblia diz que ele é o pai da fé e quando a bíblia diz que Abraão é o pai da fé ele, ele se torna um paradigma de fé, da fé que fez com que ele fosse justificado diante de Deus para os crentes da antiga aliança e os crentes da nova aliança, ele é esse divisor de águas, ele tanto representa aqueles do passado quanto aqueles da nova aliança, todos aqueles que andam nas pegadas de Abraão, na trilha de Abraão, são filhos de Abraão, eu acho importante destacar isso porque quando eu penso em Abraão como este grande exemplo de fé que gera impacto, que causa impacto no meu coração, que mexe com a minha alma, isso é maravilhoso por conta de quem ele foi, mas por saber, por saber, por saber, que a fé que Deus me deu, a fé que Deus doou-me, que foi gerada em meu coração é a fé da mesma natureza da fé de Abraão, não é diferente da fé de Abraão, embora ele continue sendo para mim, este personagem que mexe com o meu coração, mas a fé que eu recebi é a fé da mesma natureza, da mesma origem, da mesma envergadura da fé de Abraão, não é diferente, não é inferior à fé de Abraão, o que mexe comigo é que, dentro das circunstâncias, das particularidades da experiência de Abraão e da sua história, obviamente, os desafios que ele teve, ele teve que tomar decisões pela fé e isso então faz com que a gente se sinta um tanto inferior, é isso que faz com que a gente se sinta inferior e fala, mas Abraão fez isso, Abraão fez aquilo, mas eu queria que você hoje pensasse, até porque aparece o nome dele nesse texto que nós lemos, para mostrar que gente que tem essa mesma fé vai participar de um banquete com Abraão, eu queria que você pensasse nisso, que por você ser filho de Abraão e por você ter uma fé fé, ou venha ter uma fé que tem características da fé do centurião, é esta fé que coloca você neste banquete com Abraão, com seu filho, com seu neto e com toda a sua parentela da qual nós fazemos parte, isso é maravilhoso, agora, esse assunto, o assunto fé, ele é um assunto tão importante nas escrituras, que eu cito aqui dois ou três textos, só para você entender a importância disso, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no último versículo, ele vai dizer o seguinte, tudo que não procede de fé é pecado, isso é importante de se notar isso, o que não procede de fé é pecado, você pode ter as melhores intenções, você pode realizar obras, assim, cantadoras, que arranquem o aplauso das pessoas, mas se aquilo não é fruto da fé em Deus, com as motivações corretas, à luz do evangelho de Cristo Jesus, é pecado, o segundo texto que está na carta aos hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 6, vai dizer o seguinte, sem fé é impossível, é impossível agradar a Deus, é preciso que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxime de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, então veja só, eu cito aqui dois textos sobre essa, essa importância, a importância desse assunto, dessa temática, que envolve a fé, ainda, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, vai dizer, que o justo viverá por fé, então é o tempo todo, aliás, essa expressão, justo viverá por fé, é extraída, é retirada, lá do texto do profeta, que nós lemos aqui no nosso momento, de invocação do nome de Deus, de louvor ao Senhor nosso Deus, o profeta Abacuque, quem disse isso, e os escritores do Novo Testamento, se apropiam deste conceito, o justo viverá por fé, agora, essa fé, que nós herdamos, que foi gerada em nós, pela pregação do evangelho, pela atuação do Espírito, que é da mesma origem, da mesma natureza, da mesma envergadura da fé de Abraão, ela tem o seu valor, ela, como essa mão, que segura alguém, que é o doador, dessa mesma fé, e que se apropia da oferta da graça, essa fé, ela, o tempo todo, ela, tem a sua razão de ser, do seu exercício, por conta da pessoa em quem, ela se apoia, a pessoa do Senhor Jesus, ela faz sentido, e ela altera, as circunstâncias, a história, e o coração, mediante a palavra de Deus, que transforma-nos, e atua em nós, levando-nos e conformando-nos, a imagem de Cristo, sempre, a pessoa, o objeto dessa fé, precisa ser o Senhor Jesus, se não for o Senhor Jesus, por mais que as pessoas, digam, que fulano de tal, que beltrano, que cicrano, tem uma grande fé, se a manifestação dessa fé, não contempla o Senhor Jesus, ela, de nada serve, para nada serve, é só mais uma, uma, demonstração, mais uma manifestação, visível, de religiosidade, e eu lhe pergunto, nessa noite, você tem fé? Você tem fé? E eu lhe faço, uma segunda pergunta, que tipo de fé, você tem? Que tipo de fé, você tem? Eu pergunto isso, porque às vezes, você pode dizer, eu tenho fé, mas à medida que eu, destacar, qualificar, ou apresentar, definir, alguns tipos de fé, pelo menos três, ou quatro, talvez você, vai notar, e perceber, que é preciso, fazer uma correção de rota, urgentemente, o primeiro tipo de fé, que a Bíblia dá conta, é a fé intelectual, ou a fé como, mero assentimento, intelectual, O que é que é isso? E ao que essa fé se assemelha? Por exemplo, você, nós que passamos, que fomos instruídos, fomos para a escola, passamos por toda aquela, aquela trajetória de instrução, quando o professor apresentava para nós, se bem que hoje, há controvérsias a partir, dos historiadores, que tem as suas leves discordâncias, e algumas discordâncias, que são gritantes mesmo, então, quando o professor dizia, quem descobriu o Brasil? E você, então, com base em informações, que você havia recebido, você não titubeava e dizia, não é verdade? Pedro Álvares Cabral, esse tipo de informação, embora, embasado nos livros históricos, etc e tal, você, como criança, você tinha ali, um tipo de fé pueril, e ao afirmar e ratificar aquilo que você recebia, é um tipo de fé intelectual, embora você não presenciasse, mas aquilo tinha a ver com informações, que chegavam até o seu intelecto, mas isso não altera muita coisa na sua vida, altera? Não altera, esse tipo de fé, então, buscando o seu amparo, e a sua qualificação, no Novo Testamento, é Tiago, o meu irmão do Senhor Jesus, que vai falar desse tipo de fé, enquanto mero assentimento intelectual, que também é um tipo de fé, encontrada nos demônios e Satanás, quando Tiago está falando sobre, a necessidade de evidenciar a fé pelas obras, lá pelas tantas, ele faz uma pergunta, ele diz o seguinte, ele pergunta, Crestu que Deus é um só? Capítulo 2, versículo 19, e a resposta, para quem, tem um grau de instrução, dentro da cristandade, a resposta é, creio, e aí Tiago diz, até os demônios creem, e tremem, está lá, em Tiago capítulo 2, versículo 19, o que ele está dizendo, é que esse tipo de fé, que é encontrada, em Satanás, e nos seus demônios, é um tipo de fé, que não altera a condição, da pessoa, diante de Deus, não basta você dizer, eu creio que Deus existe, eu creio que a escritura, é a palavra de Deus, mas se não há, mudança, na sua vida, esse tipo de fé, não altera a condição, da pessoa, esse tipo de fé, não salva, fé intelectual, e eu lhe pergunto, você tem fé, que tipo de fé, você tem, o segundo tipo de fé, que a Bíblia vai dar conta, que é muito presente, no contexto religioso, brasileiro, é fé temporal, fé temporal, fé temporal, fé temporal, é aquele tipo de fé, que seja crente, que seja menos crente, que tem traços de religiosidade, está para fazer uma viagem, e sabe que tem uma grande, e uma longa rodagem, antes de sair, a pessoa, vamos fazer uma oração, antes de viajar, para que a gente tenha, uma viagem em paz, segura, para que a gente, não tenha no meio do caminho, não sofra, nenhum tipo de acidente, esse é um tipo de fé temporal, e quando chega lá, a pessoa nem se lembra, que fez aquele pedido, mas quando está para voltar, novamente ela fala, vamos fazer uma outra oração, para a gente regressar, em segurança, esse tipo de fé, é encontrado, fartamente, no contexto religioso, brasileiro, mas esse tipo de fé, só vai com você, até o túmulo, ele não passa, ele não, ela não seguirá com você, para adiante, não te dá, plenas garantias, para a entrada, no reino de Deus, fé temporal, e eu lhe pergunto, você tem fé? Que tipo de fé você tem? O terceiro tipo de fé, que eu gostaria de citar, nessa noite, é a fé utilitarista, também bastante encontrada, no contexto religioso, brasileiro, é aquele tipo de fé, que todo mundo, que todo mundo, sem exceção, faz a utilização, indiferente do credo religioso, que gostaria de fazer, algum tipo de exercício, ou que faz algum tipo de exercício, na tentativa, ou na esperança, de mudar, algum quadro, da sua vida, de algum tipo de sofrimento, de angústia, de situações, difíceis, e embaraçosas, esse tipo de fé, é muito presente, na vida das pessoas, a encontramos, naquelas instituições, religiosas, que inclusive, estabelece, dias, para se fazer, campanhas, sete sexta-feira, para você, arrumar um emprego, sete sexta-feira, para você, ser curado, e etc, e tal, fé utilitarista, aquele tipo de fé, parecido, e que se assemelha, a fé, daquelas pessoas, daqueles, você deve se lembrar, do, do, do registro, do evangelista, quando fala, dos dez leprosos, que procuraram Jesus, e dos dez, embora todos os dez, foram curados, apenas um voltou, que era samaritano, os nove, também foram curados, mas foram embora, é um tipo de fé, utilitarista, e, pasmem, e muitas vezes, as coisas, que foram, pleiteadas, historicamente, e na experiência, aconteceram mesmo, mas elas, dão as costas, para Deus, porque elas, estavam interessadas, apenas, nas bênçãos, temporais, e nas bênçãos de Deus, e não no Deus, das bênçãos, eu te pergunto, nessa noite, você tem fé, que tipo de fé, você tem, fé intelectual, fé temporal, fé utilitarista, nesse texto, que nós lemos, que arranca, do coração de Jesus, da alma de Jesus, admiração, e suspiro, e leva o Senhor Jesus, a falar, olha, nem Israel, eu achei fé, como esta, esta fé, é o que nós chamamos, a luz da Bíblia, de fé salvadora, é aquele tipo, de fé, que tem o Senhor Jesus, como seu fundamento, que tem o Senhor Jesus, como objeto, do seu exercício, da sua manifestação, é aquele tipo, de fé, que leva o indivíduo, a descansar, e a confiar em Cristo, e no que Cristo fez, e em quem Cristo é, esse tipo de fé, é completamente, distinto, dessas outras, que nós fizemos menção, eu pergunto mais uma vez, não se irrite, você tem fé, que tipo de fé, você tem, em quem você confia, no que você, tem fé, esse homem, que nós lemos aqui, portanto, nos ajuda a entender, um pouco, sobre as características, de uma fé salvadora, as características, de alguém, que tem fé, que vai para o céu, as características, de alguém, que tem fé, que encontrou, o Senhor Jesus, e aprendeu, a confiar, no Senhor Jesus, é um tipo de fé, que coloca a pessoa, debaixo do abrigo, do reino, do esconderijo, do reino, da segurança, do reino de Deus, que assegura, essa pessoa, que ela estará, no banquete, no grande banquete, escatológico, com Abraão, com Isaac, Jacó, e com toda, a descendência, do patriarca, e aqui, eu quero ver com você, rapidamente, rapidamente, pelo menos, três características, dessa fé, eu queria que você, com a sua Bíblia aberta, prestasse atenção, no versículo 5 e 6, porque aqui, penso eu, que a gente encontra, a primeira característica, eu vou destacar, só três, só três, diz assim, o texto, tendo Jesus, entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe, um centurião, implorando, senhor, o meu criado, jaz em casa, de cama paralítico, sofrendo, horrivelmente, o que é um centurião, um centurião, era um comandante, um homem, que tinha, sob o seu comando, cem soldados, ele comandava, um pelotão, de cem soldados, esse homem, portanto, é um homem de patente, é um homem militar, que tem patente, é um homem, que é uma autoridade, romana, reconhecida, mas surge, uma intercorrência, uma situação, com um dos seus criados, a menção do texto, leva-nos a entender, que provavelmente, era um escravo, que convivia com ele, estava ali, a seu serviço, e que já convivia, talvez, algum tempo, de modo, que ele, tem estima, por essa pessoa, mas é aqui, nesse texto, que nós encontramos, a primeira característica, da fé deste homem, que vai fazer, com que Jesus diga, nem Israel, encontrei fé, como esta, é uma fé distinta, e qual é a característica, pastor, da fé salvadora, encontrada, neste homem, que pode me ajudar, ela tem empatia, pelo que sofre, ela tem empatia, pelo que sofre, queridos irmãos, este é um tema, muito importante, e muito relevante, para os nossos dias, porque alguém, que diz, te fé em Jesus, que confia, no Senhor Jesus, que descobre, o caminho, da oração, do pedir socorro, ao Senhor Jesus, de implorar, o Senhor Jesus, por ajuda, é uma pessoa, que se importa, com aqueles, que sofrem, a fé salvadora, ela não é, uma fé egoísta, ela não é, uma fé, que pensa, só em si mesmo, que olha, para o seu próprio, umbigo, que não contempla, a realidade, de gente que geme, de gente que se angustia, de gente que é abatida, pelo sofrimento, quem encontrou, o Senhor Jesus, quem tem fé, no Senhor Jesus, é gente, que se importa, com quem sofre, a igreja, que professa, ter fé, no Senhor Jesus, que professa, ter conhecido, o Senhor Jesus, e que conhece, o Senhor Jesus, e que é conhecida, pelo Senhor Jesus, deveria ser, as pessoas, mais compassivas, dessa terra, nós não podemos, olhar, para uma pandemia, que já passou, de um ano, que persiste, que já dizimou, milhares, de pessoas, e que tem, assolado o mundo, e olhar, para o mundo, que geme, e para a gente, que está, próxima de nós, e não interceder, por essas pessoas, a fé salvadora, ela, gera empatia, no coração, ela olha, para o outro, e ela faz, com que a gente, sofra com o outro, e pela condição, do outro, este homem, talvez, ele pudesse olhar, olhar, se ele não tivesse, esse tipo de fé, olhar para esse indivíduo, como um mero objeto, alguém, que estava só, à disposição, dos seus serviços, de cumprir, com as suas obrigações, mas, quando ele, olha para essa pessoa, ele vê essa pessoa, como pessoa, como gente, criado, a imagem de Deus, e isso, então, faz com que o seu coração, se condoa, ele se condoeu, com aquele rapaz, com essa pessoa, que estava acamada, que estava, paralisada, e além disso, essa paralisia, estava causando, um sofrimento, horrível, você tem fé, que tipo de fé, você tem, a sua fé, tem levado você, a chorar, por aqueles, que sofrem, a sua fé, tem levado você, a implorar, por aqueles, que estão passando, por dificuldades, terríveis, quando você encontra alguém, que você percebe, que ela está gemendo, se não literalmente, mas está estampado, na face, que ela está experimentando, algum tipo de sofrimento, isso gera em seu coração, compaixão, isso gera no seu coração, empatia, isso gera no seu coração, essa ação, misericordiosa, de falar, eu conheço um senhor, um senhor que pode, e eu vou implorar, o meu senhor, para lhe acudir, a fé salvadora, não nos leva, ao isolacionismo, espiritual, não, a fé salvadora, não faz com que, fechemos os olhos, para as realidades, que estão diante de nós, que nós conhecemos, que são conhecidas por nós, e que afetam, os nossos semelhantes, não importa, se eles são do nosso, mesmo credo de fé, não importa, se eles seguem conosco, ou se eles não seguem conosco, é gente criada em mais de Deus, e se é gente criada em mais de Deus, eu o intercedo por elas, eu imploro o favor de Deus, por elas, essa é uma marca da fé salvadora, historicamente, historicamente, bíblicamente, aqueles que receberam essa fé de Deus, se importaram com as pessoas, você tem se importado com as pessoas, você tem tirado um tempo nesses dias, para interceder a Deus, implorar o favor de Deus, para aqueles que sofrem, para os enlutados, para os desempregados, para o pai que sofre, que perdeu o seu emprego, você tem orado pelo nosso país, está sendo assolado, se não bastasse a pandemia, envolve política, envolve economia, e tudo isso, como um pacote, afeta as pessoas, você se importa com elas? ou será, que em razão, do contexto, onde nós estamos, em razão, de algumas, das nossas regalias, que acaba fazendo, com que, circunstancialmente, vivamos um tipo de vida, que é um pouco diferente, da maioria, daqueles que estão, espalhados, por esse rincão, do nosso país, não nos leva, a nos condoer com eles? se for um tipo, de fé intelectual, eu lhe garanto, esse tipo de fé, não vai fazer com que você se importe, esse tipo de fé, não te leva às lágrimas, esse tipo de fé, não leva ao reconhecimento, dos outros, mas a fé salvadora, leva-nos, aos pés do Senhor Jesus, essa é a primeira, característica da fé desse homem, a segunda característica, da fé desse homem, é que finalmente, quando o Senhor Jesus responde, diz assim, Jesus disse, versículos 7 e 8, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, mas o centurião, respondeu, Senhor, não sou digno, de que entres, em minha casa, a segunda característica, da fé, salvadora, é que ela reconhece, a nossa indignidade, ela reconhece, a nossa indignidade, agora, eu chamo a sua atenção, obviamente, que esse texto, o texto do evangelho, não é uma, não é um texto normativo, é um texto narrativo, está sendo narrado, registrado aqui algo, um acontecimento histórico, mas, me impressiona, que diante, do pedido, desse homem, a resposta, é, ligeira, do Senhor Jesus, pronta, do Senhor Jesus, dizendo, eu irei, curá-lo, você já pensou, diante, do seu próprio drama, que você tem, talvez, não relacionado, à saúde, mas, o seu próprio drama, pessoal, que talvez, você, nem tenha contado, para as pessoas, ou talvez, relacionado, à saúde, você já pensou, se o Senhor Jesus, resolve, fazer alguma coisa, desse tipo, dizendo, eu irei, curá-lo, eu irei, com você hoje, eu vou lá, resolver, aquela pendência sua, que você não pode, que você se sente, impotente, eu vou fazer, o que você não pode, você já pensou, uma resposta dessa, você já pensou, se ele resolve, fazer isso hoje, já pensou, que de repente, de um pedido, que você está fazendo, aí no seu coração, colocando diante dele, talvez, algo, muito particular, muito pessoal, que está nas entranhas, da sua alma, e do seu coração, quem sabe, você está fazendo, a oração aí, Senhor, bem que o Senhor, podia, nessa noite, bondosamente, como é da natureza do Senhor, quem sabe, me acompanhar e dizer, eu irei fazer, o que você não pode fazer, ah, eu fico, esperando alguma coisa, nesse sentido, lá em casa, eu fico pensando, algum mover, dessa dirigência, bondosa, graciosa, do Senhor Jesus, quem sabe, dizendo para mim, dizendo para minha esposa, dizendo para os meus filhos, dizendo para minha filha, eu irei fazer, o que você não pode fazer, eu, mas quando o Senhor Jesus diz isso, eu penso que, diante do conhecimento, que ele tinha, esse homem está familiarizado, provavelmente, ele era um prosélito, talvez convivendo ali, com os judeus, já familiarizado, com um certo conhecimento, da palavra de Deus, talvez, já um pouco ampliado, e sabendo, das marcas, do que era exigido, mas não só isso, estando diante da pessoa, que ele chama de Senhor, e esse é o Senhor, esse é o Santo de Deus, é o Ente Santo de Deus, é o próprio Filho de Deus, é o Deus Santo entre os homens, e ele se sente confrontado, quando o Senhor Jesus diz, diligentemente, que irá curar, aquele por quem, ele está implorando, ele percebe, e acaba verbalizando, a compreensão, que ele tinha, de estar diante do Senhor Jesus, e a compreensão é, eu sou indigno, eu não mereço, que o Senhor, entre na minha casa, eu sou um pecador, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, compreender isso, isso afeta, até o modo, como nós, iremos ao Senhor Deus, em oração, para, buscá-lo, não deve, não pode, jamais, nunca, em hipótese alguma, haver a possibilidade, de arvorarmos, alguma virtude, alguma credencial em nós, que pudesse conferir-nos, a benevolência de Deus, não existe, nós somos pecadores, nós somos indignos, nós somos, imerecedores, das bênçãos de Deus, o que ele resolve fazer, e o que ele faz em nós, e através de nós, e para nós, ele o faz, por pura graça, misericórdia, você e eu, não merecemos, jamais mereceremos, a bondade de Deus, e este homem, no exercício da sua fé, ele deixa isso transparecer, deixa isso, latente, transparente, melhor dizendo, para todos, que estavam ali, todos, que estavam presenciando, todos, os que, sabiam, deste pleito, que ele havia feito, eu não mereço, a tua presença, na minha casa, nós somos pecadores, você não é pecador, porque peca, você, peca, porque é pecador, porque existe, essa disposição, no nosso coração, esse gatilho, que foi acionado, e que nós já nascemos, com essa predisposição, e que isso, por si só, já mostra-nos, que nós, não temos merecimento nenhum, não temos virtude alguma, mérito nenhum, para receber a bênção de Deus, e para, sermos contemplados, com as suas bênçãos, dadivosas, senhor, eu não sou digno, de que entre em minha casa, você peca, porque você pensa, coisas que não devia pensar, você peca, você e eu, pecamos, porque nós, falamos coisas, que nós, não deveríamos falar, você peca, e nós pecamos, porque nós, fazemos coisas, que nós, não deveríamos fazer, são os pecados, das obras, que nós praticamos, você peca, quando você, não faz, o que você, deveria fazer, e sabe que deveria fazer, que é chamado, o pecado, ou os pecados, de omissão, nós somos pecadores, pecadores, a nossa postura, diante de Deus, tem que ser, semelhante a essa postura, eu não sou digno, eu não sou digno, mas de repente, surge, aqui a terceira característica, da fé deste homem, que é o reconhecimento, ela reconhece, a autoridade, absoluta, do Senhor Jesus, e isso aqui, é magnífico, é como se fosse, os degraus, de uma escada, primeiro ele demonstra, essa fé implorando, e demonstrando, que ele se importa, que ela se importa, com quem sofre, segundo momento, ele fala assim, eu sou indigno, eu não mereço, que o Senhor, entre na minha casa, terceiro lugar, quando ele então, vai usar o princípio, da analogia, da autoridade, ele reconhece com isso, a autoridade, a absoluta, do Senhor Jesus, diz aí no versículo 8, diz assim, mas, ele diz para o Senhor Jesus, mas apenas, manda com uma palavra, e o meu rapaz, será, curado, pois também, eu sou o homem, sujeito a autoridade, tenho saudados, às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele o vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz, ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse, aos que o seguiam, em verdade, vos afirmo, que nem mesmo em Israel, achei fé como esta, lembra que eu falei, que ele é uma autoridade, que ele é, um homem de patente, ele é um militar, então ele usa, para reconhecer, e mostrar, que ele reconhece, a autoridade, absoluta, do Senhor Jesus, em todas as esferas, que você pode imaginar, ele vai dizer, eu sou homem, sujeito a autoridade, estando onde ele estava, comandando os cem saudados, ele fala assim, eu estou debaixo de autoridade, talvez fazendo alusão a César, ou dentro da hierarquia, só que aí ele usa, e fala assim, mas eu tenho saudade, saudados, às minhas ordens, eu digo, vai, e ele vai, faz isto, e ele o faz, e quando ele diz isso, ele está usando o princípio da analogia, para dizer para o Senhor Jesus, Senhor, o Senhor nem precisa, entrar na minha casa, se eu digo, para os meus soldados, para a minha tropa, vai, ela vai, se eu digo, para a tropa de homens, que eu estou comandando, volte, e ela volta, Senhor, se o Senhor falar, a coisa está, sobre o seu comando, o Senhor, não precisa, necessariamente, estar debaixo, do meu teto, o Senhor, é o Senhor do Cosmo, é o Senhor dos céus, é o Senhor da terra, é o Senhor de todos e tudo, é o Senhor das enfermidades, se o Senhor mandar uma palavra, se o Senhor mandar uma palavra, ele ficará curado, ah, irmãos, o que está acontecendo, ele está dizendo, eu reconheço, a tua autoridade, não parcial, a minha é parcial, as autoridades, que estão acima de mim, é uma autoridade parcial, mas a do Senhor Jesus, não, ela é plena, e eu acho magnífico, porque ele faz alusão, mas, apenas manda com uma palavra, eu acho magnífico, essa ideia de, apenas manda com uma palavra, porque o mundo, veio à existência, pela palavra de Deus, tudo se fez, tudo surgiu, pelo poder da palavra de Deus, Deus se comunica, e o que Deus faz na história, ele faz também, pela atuação da sua palavra, logo, se ele dizer, se ele falar o sim do céu, a enfermidade obedece, aqui na terra, não tem nada, que pode resistir, a fala de comando, do meu Senhor, ele é, Senhor, absolutamente, manda, apenas, com uma palavra, meu rapaz, será curado, quando ele diz isso, o Senhor Jesus, fica, admirado, diz, nem Israel, achei fé como esta, nem no meio daqueles, que receberam os oráculos, do meu pai, nem no meio daqueles, que receberam as profecias, as promessas, por meio dos profetas, que receberam, a lei de Deus, nem no meio dessa gente, eu encontrei a fé como esta, por que que é importante dizer isso, porque esse homem é um gentio, ele não é, um descendente, biologicamente de Abraão, mas ele, podemos dizer assim, que ele se torna o descendente de Abraão, pela fé, porque ele tem a mesma fé, da mesma natureza, da fé de Abraão, e é esse tipo de fé, que confere a ele, a bênção, e o privilégio, de participar do banquete com Abraão, e eu preciso terminar, e eu lhe pergunto de novo, você tem fé? Que tipo de fé você tem? A fé que você tem, reconhece o Senhor e o absoluto de Jesus? Ou surgem situações na sua história, na sua família, embaraçosas, e aí você duvida, você titubeia? A pandemia chegou, e você acha que as coisas estão, fora do controle dele? Não estão, em quem você crê? Você crê num Cristo, que tem o controle efetivamente, da história, das circunstâncias, e de todas as coisas? Ou em um Cristo, que tem autoridade parcial? Esse não é o Cristo da Escritura, o Cristo da Escritura, é aquele que diz, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Esse é o Salvador, é o Senhor de quem, o cinturião, ou perante quem, o cinturião, se encontrava, e implorava o seu favor. Você tem fé? Que tipo de fé você tem? É uma fé, que já te levou a confiar, e descansar, neste amoroso Senhor, nesse Senhor absoluto, que pode te salvar, que pode te dar vida eterna, que pode te dar segurança, que pode aquietar o seu coração, inquieto, teimoso, é nesse Senhor que você crer, porque se for, então eu digo, você tem fé salvadora, se não é, se não pode ser qualificado, deste modo, então eu digo, você ainda não tem, essa fé salvadora, é preciso ter, essa fé salvadora, a fé salvadora, ela tem, como objeto, ela tem a pessoa do Senhor Jesus, em quem ela se apoia, e ela abraça, a fé salvadora, é esse instrumento, que diante da oferta da graça, que Deus nos oferece, ela estica, vazia, e de repente, ela fecha, e se apropia, de um modo seguro, o que é bonito, maravilhoso, é que a fé salvadora, ela tanto é um instrumento, para você se apropriar, da benção eterna, quanto é um instrumento, para você também, se apropriar, das bençãos temporais, porque disse o Senhor Jesus, que o rapaz, efetivamente, foi, curado, a fé salvadora, é a fé, com a qual você recebe, a benção eterna, a vida eterna, em Jesus Cristo, mas também, é a fé, pela qual você pode, pleitear ao Senhor Deus, buscar o Senhor Deus, para ser abençoado, com bençãos temporais, se ele resolver fazer, ninguém pode impedi-lo, de fazer, mas é esse tipo de fé, e tão somente, esse tipo de fé, que nos assegura, que nós estaremos, no banquete, com Abraão, com Isaac, e com Jacó, em quem você, tem confiado, no que você crê, de acordo, com a sua resposta, isso será, determinante, para dizer, se você estará lá, com estes homens, com as mulheres de Deus, num grande banquete, para todos sempre, que o Senhor Jesus, lhe abençoe, fortalecendo a você, que já tem fé salvadora, e quem sabe, doando a você, nessa noite, a fé salvadora, para você, voltar para casa, e dizer, é exatamente assim, que eu creio agora, num Senhor, absoluto, que tem autoridade, sobre tudo, e todos, que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus, quero convidar, o nosso pastor, reverendo Robson, para orar, conosco, eu quero convidar você, a ficar em pé, depois de orar, ele vai empetrar a benção, e ele vai trazer, alguns comunicados, e eu peço, que você preste atenção, nesses nossos comunicados, oremos queridos, ó Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, fortalece a nossa fé, no Senhor Pai, talvez a nossa fé, hoje esteja fraca, eu não conheço, o coração dos meus irmãos, aqui presentes, mas o Senhor sabe, talvez alguns estejam, tem a fé salvadora, mas ela está oscilante, talvez esteja, no momento, Deus de fraqueza, que todos nós passamos, precisamos ser fortalecidos, talvez ela esteja em alta, e ela está, e a pessoa está, crendo no Senhor, e a mente, e louva o Senhor, porque ela, consegue enxergar, pela fé, que o Senhor, verdadeiramente, é o Rei, absoluto, sobre todas as coisas, como de fato é, mas pode ser, o Pai, que haja alguém, aqui nessa noite, que ainda não tem, essa fé, como o teu servo, aqui falou, tem misericórdia, ó Deus, haja com o teu Santo Espírito, neste coração, quebranta, ó Deus, ao arrependimento, dos seus pecados, e que essa pessoa, possa crer no Senhor, de fato e de verdade, como o Senhor, da vida dela, Deus bendito, nós assim, oramos, porque nós, não podemos gerar fé, no coração de ninguém, a não ser, aquele tipo de fé, que o teu servo, aqui falou, a utilitarista, a fé intelectual, mas a fé verdadeira, somente o Senhor, pode doar, só o Senhor, pode gerar, no nosso coração, como gerou, no nosso coração, e pode gerar, no coração daquele, que ainda não tem, essa fé, ó Deus bendito, oramos a ti, em nome do Senhor Jesus, salva pessoas, aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém, que a graça bendita, do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, e a consolação, do Espírito Santo, seja sobre todo o povo, de Deus, presente aqui neste lugar, mas também espalhado, por toda a face da terra, hoje e para todos sempre, amém.